Gente, agora saindo da Copa do Brasil para a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste hoje passa a ser uma das maiores competições do Brasil. Visibilidade. Visibilidade. Agora são todos os canais fechados, eu digo em relação às empresas, não é isso? Ah, é verdade. Em relação às empresas, eu não vou fazer o mexer aqui, mas a galera sabe como eu quero falar. Antes era apenas um setor que vendia um canal, hoje não. Você assiste em todos os canais os jogos da Copa do Nordeste. E a concorrência é grande. Tem confusão em Fortaleza, para o Ceará jogar. O presidente do Guarani acusa que o presidente do ICASA vendeu a vaga para o Ceará. E aí está uma confusão. Aí tem confusão na Bahia. Na Bahia. A CBF não quer ver agora o caso, mas prova que a Copa do Nordeste pegou e pegou para valer. E está desbancando muita gente. Eu tive a oportunidade de entrevistar o André Rennig, que é o narrador do Esporte Interativo. E eu fiz a pergunta para ele. André, vocês quebraram o monopólio? Quebraram. Quebraram. Que antes o brasileiro só assistia a jogo em uma emissora. E hoje não. Você quer assistir o jogo do River? Vou para o Esporte Interativo e assim vai. E hoje em 2009, Série A. Série A, entendeu? Então mudou tudo. E a Copa do Nordeste hoje? O que é que nós temos que fazer para realmente o futebol do Piauí ser o futebol do Piauí dentro da Copa do Nordeste? Antes que você pergunte para o Jota, que está bem informado e o Gilmazin, o que é que eu vejo na minha visão como marqueteiro? A Copa do Nordeste para o Piauí e para o Maranhão. Porque o Maranhão entrou junto com o Piauí nesse processo. Isso, é. Não é assim? O Maranhão vai ter moto e Sampaio agora para 2017. Duas camisas de peso. Duas camisas de peso, duas camisas de maiores torcidas do futebol maranhense. E o River vai estar aqui representando a capital e o Autos vai estar representando o interior. Isso. Não é assim? Uhum. Então veja só. São duas grandes camisas também. É, são duas grandes camisas. É, que é a grande Teresina, né? Isso, é. Eu confio no River, né? Eu não tenho porquê confiar no River. O River já por duas vezes teve muita oportunidade de passar por fase. Está na hora de passar, vamos ficar no quase agora. Agora está fora de quase. Nós temos que subir. Não tem como. Eu acredito no River para 2017 e acredito no Autos também, né? Agora, claro, se eu for puxar para mim, eu quero o River, né? É certo. Ô Gilmar, ô Jotinha, o que é a Copa do Nordeste hoje para o futebol piauiense? E vamos falar do nosso grupo também. Eu acho que a Copa do Nordeste foi o que de melhor acontecer nos últimos anos. Futebol do Piauí. A melhor coisa. A Copa do Nordeste para nós é o terceiro ano seguido. A primeira vez com o River e Piauí, a segunda ano com o Flamengo e o River e agora com o Autos e o time do River. O River pela terceira vez participa. É bem verdade que o nosso grupo não tem ainda as cotas de quem começou. Ainda está abaixo. Mas a Copa do Nordeste, jogos em televisão para o mundo inteiro ver, enfim, eu acho que foi o de melhor acontecer. Agora está na hora de nós passarmos de fase também. Nós não precisamos ficar na Copa do Nordeste só para participar. É, não dá. Autos participa agora, o River também. E temos que passar de fase, né? É muito horrível, como o Edmar frisou. Já bateu na trava, induz a oportunidade. Mas agora, 2017, a partir do dia 15, eu acho que River e Autos têm que passar de fase. Vira um pouco agora, nessa questão da Copa do Nordeste, uma coisa que o Campinense aprendeu em duas vezes, uma como campeão e como vice. Saber jogar a competição. É saber jogar. A Copa do Nordeste agora, nessa edição principalmente, que praticamente vão estar todos os campeões da competição. De verdade. Que vai ser uma edição mais difícil até do que em anos anteriores. Saber jogar a competição vai ser fundamental. Saber tirar ponto fora de casa vai ser fundamental. Você tirar um ponto em São Luís, você tirar ponto em Recife, tirar ponto em Juazeiro da Bahia. A mesma coisa para o Autos. Tirar ponto lá em São Luís do Moto, tirar no Caixa Não, tirar na Fonte Nova. É saber jogar. Mas, principalmente, ter um planejamento que possa ser feito de acordo com a competição. Saber jogar e ter um planejamento conciliado. E, principalmente, aproveitar porque o mercado está aberto. Está com a peça na ficar aberta. Pois é, eu toquei até nesse assunto. Nós já sabemos quem são os nossos adversários. Já sabemos que vai ter uma Copa do Nordeste. Por que não começamos a contratar, ou pelo menos fazer um pré-contrato? Acabou a Série D, foi uma grande vitrine. Acabou a Série C para muitos clubes, foi uma grande vitrine. Será que ninguém vai aproveitar ninguém? Será que os nossos clubes vão continuar contratando os famosos refugios? Quando ninguém mais quer e tudo aí, que os caras vêm para a Terezinha, o futebol piauí. E tem um trinatão também importante. Super importante. O ideal é ter principiante, essa história de querer contratar. Por contratar, porque é mais barato e infício, não vai dar certo. Não, não dá. O barato sai caro. O barato sai caro, o Gilmar está bem informado, o Jota está bem informado, você está informado. Qual a maior dificuldade hoje nos clubes no Brasil? Encontrar um grande treinador, na minha concepção. Quem está fora é o carro-chefe. Se você tem um bom treinador, com certeza esse treinador ele consegue. Foi assim agora, na Copa do Nordeste desse ano. Por que o Campinense chegou na final? Porque o Campinense tinha um bom treinador? Com certeza, ajudou muito. Esse ano mesmo, o Moroni, que foi treinador do Parnaíba, ele era o auxiliar técnico lá. Isso. Do treinador do Campinense, minha gente. Do Francisco Diá. Do Francisco Diá. O Diá é bem aqui, do Rio Grande do Norte, a 1.200 quilômetros de Terezinha. Ah, o River contratou um bom treinador, contratou, contratou. Ah, mas quem era o nosso treinador? Era o Flávio. O Flávio subiu o Sampaio, subiu o ABC. O Flávio subiu tudo que você possa imaginar, meu amigo. E nós não podemos mais recuar, trazer treinador, não, que eu não quero dizer que os treinadores nossos... Você quer tirar emprego do treinador? Não, não quero tirar treinador, emprego nenhum daqui, não. Agora são as atualizações de cada treinador. Treinador que viaja, treinador que conhece. Treinador é altamente importante, minha gente. Com esse treinador, a gente consegue chegar. Olha, foi muito fácil. O River, por dois anos na Copa do Nordeste, o River na primeira participação da Copa do Nordeste, o River teve sua classificação na mão, lá dentro do Ceará. Nós mostramos para o futebol cearense que existia futebol piauiense. Por duas vezes o River esteve dentro lá do Castelão, e o River mostrou seu futebol, onde o Eduardo perdeu um gol aos 45 minutos, onde o River podia ter vencido o Ceará. Quem não sabe disso? O River, por quatro vezes, jogou com o Botafogo da Paraíba. O pessoal da Paraíba não queria mais nem ver o River lá em João Pessoa, porque toda vez que o River ia lá, era taca lá dentro do Botafogo. Então, amigo, não tem porquê. Futebol tem, torcida tem, não é assim, Cid? Imprensa tem, então o que é que precisa para nós? Precisa nós acreditar e saber que o futebol do piauiense tem condição de chegar numa Copa dessa e passar de fase. Olha, nós temos grandes treinadores. A galera que falou em reciclagem, e você que está aí do outro lado, deve estar pensando a mesma coisa. Por que o futebol do piauí não utiliza treinadores piauiense? Até mesmo dentro do Campeonato Piauiense. Vamos lá, nós temos Aníbal Lemus, tem história e tem títulos. Ele é o cara, conhece. Temos Flávio Mendonça, super treinador Flávio Mendonça. Augusto Melo, grande treinador também. E agora quem está se destacando, quem é a bola da vez, é o Marcão, que está trabalhando no River. É, mas eu acho também que tem esse Paulo Rossi. Não, eu ia chegar lá, o Paulo Rossi. Ele foi campeão cearense da segunda divisão no passado. Escolhido o melhor treinador. É, então foi campeão agora? Isso. Aonde que eu quero chegar? Eu acho também que os nossos treinadores, eles também têm que começarem. Nós temos a Federação de Futebol do Piauí, já conversei com o Cesarino Oliveira, e lá está de portas abertas. Para quê? Eu sou técnico de futebol e eu quero me reciclar. Tem como você conseguir para mim? O Fortaleza, o Bahia, o Vitória. Tem. A Federação de Futebol do Piauí está de portas abertas. Porém, ninguém vai atrás. Sidney, aqui, para quem está do outro lado da TV aí, nos assistindo, o Gilmar falou uma verdade. Se nós temos seis, sete treinadores, dez treinadores no estado do Piauí, agora nós precisamos do principal, Jota. Nós não temos gerente de futebol. É incrível. Eu nem sei como é que funciona dentro do River hoje sem uma gerência de futebol. Eu não sei como é que o Piauí funciona, eu não sei como é que o Parnaíba funciona. Eu sei que dentro do Sampaio tem um gerente. Dentro do ABC tem um gerente. Dentro do CSA tem um gerente. Todos têm. Dentro do Corinthians tem um gerente. Então, amigo, o que é que precisa? Precisa ter um gerente que ele tenha informação, conheça jogador. O que é que acontece? Ah, a pessoa critica muito o marketing. Não, o marketing não tem nada a ver. O marketing e o departamento comercial, o marketing cria, o comercial vende. É para buscar recurso para o clube. Agora, amigo, o jogador quer três coisas que é importante. O jogador quer salário em dias, ele quer uma chuteira boa e quer material esportivo. Sem isso, meu amigo, ele não vai para lugar nenhum. Eu costumo até dizer brincando. O jogador não vive sem três coisas. Dinheiro, mulher bonita e microfone do lado sem entrevista. É, dinheiro? Ele quer dinheiro? Ele quer mulher também bonita, né? Microfone com repórter entrevista. É claro, sem dúvida. É verdade. Agora, gente, olha, só para fecharmos aqui o nosso bate-papo, a nossa mesa redonda aqui, que a galera está ali. Daqui a pouco o Rivaldo da Mostrato estão querendo entrar aqui no Campo Prato e jogar, porque hoje é feriado, dia 19 de outubro, dia do Piauí. É dia de bater uma bolinha também. Eu até brinquei aqui com o Eugênio, que você sentindo aqui o aroma dessa grama aqui, dá vontade de jogar. Dá vontade de jogar. O Rivaldo Lima, que está ali do outro lado, dá vontade de jogar. Estamos dentro de campo, é verdade. Agora, para fecharmos o nosso tema e fecharmos aqui a nossa mesa redonda. A Copa do Nordeste para dois... Não, fechou a Copa do Nordeste, melhor dizendo. Vamos para a Série C, Série D. Série D. Tem como a gente subir? Já temos que formar um time forte a partir de agora do Campeonato Piauiense? Já seguir essa linha até a Série D do Campeonato Piauiense? O Alto, inclusive, já anuncia que 10 de dezembro é a apresentação. Inclusive, o presidente do clube, né, que é o Vato Lacerda, ele foi perguntado e falou que o Gênesis tem que estar lá dia 10 de dezembro. Que ele tem contrato, né, que fez o gol do Boa Esporte. Esse Gênesis que o Gilmar está falando é o que subir, né? É. É, mas vamos dizer, Jota, que ele venha para nós. É bom. Que ele retorne, é que ele retorne. Que ele retorne. Não só ele, Manoel, Esquerdinha, né? Vamos dizer que ele retorne para a Série D. O goleiro D da Volta é recuperado. Sem dúvida. Entendeu? Eu acho fantástico ter uma equipe como o Alto. Torcedor piauiense, nós temos que torcer para o Alto e para o River, né? Assim? Isso, é. Um desses clubes tem que subir na Série D. É verdade. E o outro? Eu acho que o Fernando Désio também, né, que está de parabéns pelo dia do Piauí. Tem que fazer um programa também, pelo menos uma vez por mês, nesse sentido aqui também, nessa mesa de dor, que é bem legal. Fala aí para o Tônio. O Tônio está ouvindo aí. O Tônio, o Douglas, nós estamos aqui, galera. Só lembrando, o Jota, dentro do Campeonato Piauiense, tu já formaria teu time de olho na Série D, visando a Série C? Claro, porque principalmente é calendário, o meu time, e acima de tudo, eu quero estar no ano que vem na Copa do Nordeste. Eu quero estar, na pior das hipóteses, também na Copa do Brasil, e também, se eu não conseguir o Campeonato Piauiense desse ano, em 2017, vou levar para a Série D do ano que vem. Isso, é verdade. E para isso, todo mundo vai ter que correr no mínimo para isso. Então, tem que fazer isso logo para poder sair na frente, na temporada. Gilmar Silva, o Campeonato Piauiense para você, era da mesma forma? Claro, eu acho que, inclusive, o Campeonato já começa em 28, para nós. 28 já tem uma reunião, né, do estadual. De outubro. De outubro agora. É, já tem reunião, e da qual eu acho que já tem que realmente começar a organizar. São seis, oito clubes, né, na temporada, e eu espero que possamos ter realmente uma temporada bem melhor, e quem está no estadual dos oito, já começar realmente, já pensar em treinar e também contratar. Edmar, você volta em 2016, não, já em 2016, agora, né, de 2016 para o River. Qual vai ser os teus planos para que o River possa realmente ter, angariar fundos? Porque o River passa por uma turbulência financeira incrível. Muitos estão surpresos por esse momento que o River está vivendo. Como é que é voltar para o River dentro dessa turbulência, voltar dentro do olho do furacão? Rapaz, o River é tudo de bom. Na realidade, o que faltou para o River nesses três anos que eu estou fora do River, que foi três anos de sucesso para nós fora, né, no estado do Maranhão, eu vejo o River uma marca muito boa. Na realidade, o que acontece é que no River se cria dívidas e não tem pessoas para levar recursos para o clube. E o clube precisa de recursos. Sem recursos, o River não vai para lugar nenhum. Beleza, então, gente, só lembrando, a TV Antena 10 trabalha a favor do esporte piauiense através do futebol também. Tem o seu espaço, todo mundo. Atletismo, natação, handball, badminton. Por falar em badminton, deixa eu mandar aqui um abraço especial ao Francisco Ferraz, foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Badminton. Olha só, o presidente da Confederação Brasileira de Badminton é piauiense ao Francisco Ferraz. Então, de parabéns pela sua reeleição. Então, a Antena 10 hoje, nós abraçamos todo o esporte piauiense, todo o esporte em geral. Hoje foi um programa dedicado ao futebol, Piauí e Bom de Bola, no nosso programa, pelo que o futebol do Piauí vem demonstrando, o que nós esperamos que o futebol do Piauí possa alcançar no ano de 2017. Jotarão, eu já gostaria de lhe agradecer e os nossos microfones e câmeras estarão sempre abertas para você. Eu que agradeço, Cida, e um abraço para todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer estar com os amigos falando não só do futebol, mas do esporte piauiense de forma em geral. Gilmazinho, muito obrigado, Gilmar. Um abraço a vocês, Cida, e todos da Antena 10, e um abraço também à federação, né? Sempre estão ouvindo rádio e televisão, um abraço ao Robert Brocacará, ao Césarino Oliveira e também ao Daniel Araújo, que sempre estão ligados na programação esportiva do esporte do Piauí. Beleza, então. É de trabalhar em cima, porque olha, o campeonato piauiense, gente, do ano de 2017, nós temos River, forte, Flamengo, forte, Piauí, forte, porque no Piauí tem um guerreiro, Jacobi Júnior. Ele ficou com o legado, realmente, do saudoso Reinaldo Ferreira. É enorme. É enorme. Ele é guerreiro, é forte. Aí vem o comercial. Aí comercial, Atlético Clube. Vamos seguir. Altos, comercial, 4 de julho e Parnaíba. E lá na frente, representando o sul do estado do Piauí, a sociedade esportiva de Picos, que não tem nada mais, nada menos como treinador, o vice-campeão piauiense, Nivaldo Lancuna. É um campeonato piauiense que começa a movimentar. Como disse o Gilmar Silva agora há pouco, já começa dia 28. E eu só fosse você, torcedor, eu daria pressão no seu presidente. Presidente, coloque a camisa do meu clube para ser vendida. E todas as informações, agora vou vender o nosso peixe, todas as informações do futebol piauiense, você vai acompanhar aqui na TV Antena 10, sempre no Balanço Esportivo e dentro da nossa programação. Quero só deixar um abraço para esse dia tão especial que é 19 de outubro e dizer para o torcedor do estado do Piauí, nós vamos ter oito clubes participando do campeonato estadual. É interessante o retorno do 4 de julho, o retorno do comercial, a força que vem o Picos com o Nivaldo Lancuna e também a força maior que é a capital. Esse campeonato, se é bom, se Rivem e Flamengo chegar na final. Eu acho que esse ser o representante da Copa do Nordeste, Copa do Brasil... Não, sem dúvida. Se eu for puxar a minha sardinha, eu vou puxar para o River, né? Eu quero ver o River forte. Eu acho que tem condição nessa administração do Eliseu levar esse River de volta para a Série C. E é bom para todo mundo, bom para a imprensa, bom para o estado, tudo de bom para o River, né? Então, eu espero o River ser tetracampeão, não é assim? Isso. Tetracampeão. E se depender de nós, nós vamos vestir a camisa do clube e vamos mostrar por que nós estamos de volta para o River. Verdade. Estou sendo que o Flamengo possa formar uma equipe forte, porque eu também vibrei quando eu vi Flamengo e o River numa Copa do Nordeste. Infelizmente, não deu para o Flamengo mostrar toda a sua força e toda a sua tradição dentro de campo. Estou sendo também que os nossos departamentos de gerenciamento de clubes sejam profissionais. E quando a gente for contratar gerente de futebol e jogadores que a gente analise, faça, veja direitinho, vírgula por vírgula, a ficha técnica, dois jogadores e principalmente dois gerentes de futebol. Eu estou me referindo porque o River contratou um gerente de futebol, infelizmente ele veio com um problema particular e teve que sair do River Atleta Clube. E outra, tentar acertar no treinador para que as equipes possam render. River, Flamengo, Piauí, Picos, Autos, Comercial, 4 de Julho e Parnaíba. E assim o futebol piauiense possa voltar à Série C, sair da Série C para a Série B, até chegar à elite do futebol brasileiro. E que a Copa do Nordeste não passe a ser apenas uma competição, mas sim uma competição que a gente possa ganhar e disputar uma Copa Sul-Americana. Já imaginou o futebol do Piauí com Autos ou com o River disputando a Copa Sul-Americana? Só que quem vai ganhar é você, torcedor, que está aí do outro lado. Eu agradeço aqui ao J. Araújo, ao Gilmar Silva da Rádio Antares de Teresina, ao Edmar Soares, que retorna ao marketing do River Atleta Clube. Um abraço a todos que estão nos acompanhando e continuem aí com a nossa programação. Esse foi o Piauí Bom de Bola, aqui na nossa mesa redonda, falando do futebol piauiense, com imagem e apoio técnico de Rivaldo Lima e do grande Eugênio, o Amaral que sabe tudo de bola. Valeu, galera!